Salve galera, beleza pessoal? Eu sou o Guilhermão e nós estamos de volta em Chernobylite. Esse daqui é o vigésimo episódio da nossa série, se você perdeu algum episódio ou quer assistir a série desde o começo, o link pra playlist completa está na descrição do vídeo e vai aparecer aqui em cima também. E nesse episódio, pessoal, a gente vai a dois locais diferentes. Primeiro a gente vai ao Porto de Pripyat, o Tarakan, estão lembrados dele? Ele finalmente decidiu encontrar a gente pessoalmente. Então a gente vai encontrar ele no Porto de Pripyat, ver o que ele tem pra falar pra gente. E na sequência, pessoal, a gente vai fazer uma missão exploratória, tá? Que não é só por ser exploratória, porque não é a missão principal do jogo. Ela vai ser muito legal, porque vão ter muitos combates e muita coisa pra gente achar. Enfim, vai ser bem bacana. E essa missão exploratória vai ser no centro de Pripyat, exatamente. Então primeiro a gente vai no Porto de Pripyat, encontrar o Tarakan. E na sequência a gente vai pro centro de Pripyat fazer uma missão exploratória, que é busca de recursos, coisa e tal. Mas a gente vai encontrar bastante coisa no caminho, combinado? Antes da gente começar o episódio, eu queria pedir a vocês que já deixassem o like no vídeo. Quem puder compartilhar o nosso canal, também agradeço muito. Compartilhar, compartilhar com o amigo, com o primo, com o tio, com a tia, com o pai, com a mãe, com todo mundo. Tá bom? Quem puder, né? Vamos seguir inscritos pro nosso canal. Combinado? Então é isso. Vamos começar a aventura na sequência. Valeu. Beleza, galera? Aqui estamos. Dia 21, parte da manhã. Eu já fui dormir, já acordei. No rádio tem mensagem pra gente. Você sabe que eu sei o que você está lá. Você não se escuta, meu pequeno. Caraca, ele está falando com a gente. Crescina e carol, idiota, papitão. E você, apesar de toda a história com o Dugoi, Buta decidiu a ele apoiar. Eu me desespero. Eu decidi ajudá-lo? Eu não sabia que eu tinha decidido ajudar o rei dos ratos. Mas, se ele está dizendo, eu devo ter feito isso. Questionar o apelido ratinhozinho? Será que ele quer me ofender? O jeito de falar dele é bem esquisito, bem irritante. Ignorar a loucura e entrar no jogo. É, exatamente. Eu fui ignorar a loucura. Não vou questionar porque ele está me chamando assim. Esse cara é o caçador de ratos. Ele é o opositor do rei dos ratos. Ok. Agora eu estou entendendo. O rei dos ratos é o cara aquele que me matou naquela armadilha, né? Naquela que a gente entrava numa sala atrás dos documentos da KGB e daí a sala enchia de gás, né? E matava a gente. Porque eu morri umas três vezes lá tentando achar que tinha alguma coisa a fazer a não ser o que tem que fazer até hoje naquela missão. Tá, vamos concordar com ele. Mais uma tarefa inútil. Será que vale a pena o trabalho? Vou ter que descobrir. E a outra opção, pressionar ela por informações. É, eu quero mais informações antes de fazer alguma coisa. Ok, vai. Tem o nome de Sinado. Subir, alguém vai falar com a gente, quer ver? Não, ninguém falou com a gente. Só porque eu falei que alguém vai falar com a gente. Tá todo mundo bem equipado, coisa e tal. Vamos lá, então. Ok, guys. Só pra falar pra vocês, tá? Lembra que no começo da série eu questionei isso. Eu falei assim, pô, às vezes o cara tem, sei lá, 80% de chance de conseguir a missão e não consegue, né? Então, isso era um problema que existia de verdade. Isso ia ser um patch hoje. O dia que eu tô gravando esse vídeo que isso ia ser um patch, pessoal. E corrigiram isso, finalmente, tá? Eles disseram que era um erro da engine, que apesar das chances altas, os NPCs falhavam. Então agora isso deve acabar. Vai melhorar a situação. Os NPCs vão falhar menos. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver. A gente tem duas missões pra fazer. Os documentos antigos da Copax, que é aquele que a gente morre sempre, que eu não vou fazer essa missão, que é justamente o do rei dos ratos, que ele envenena a gente. E o porto de Pripyat pra encontrar o Tarakhan, que a gente conversou agora. Após um estranho teste envolvendo o Radarduga, Tarakhan finalmente decidiu nos encontrar pessoalmente. Ainda não sei se ele quer ou que pode saber, mas tem muitas opções. Não tem muitas opções. Preciso aproveitar essa oportunidade. Então a gente vai fazer essa missão. Maravilha. O Mikango vai pegar comida. A Olga vai pegar... Não sei o que ela vai fazer. Aqui, medicamentos. A Olga vai pegar medicamentos. O Olivier. Aqui pra pegar comida vai ser o Sasco. E o Olivier vai em Copax do documentos antigos. Todo mundo tá indo com chances muito boas de sucesso. 80%, 73%, 93%, 73%. Então eu espero que todo mundo consiga. A última vez que a gente mandou as missões, se não me engano, todo mundo falhou. No último vídeo, se não me engano. Acho que foi. Então é isso. Todo mundo selecionado. Só começar a missão. Tarracan. Que a gente nasceu em outro lugar. Beleza. Gostei. Gostei daqui. Tá. O que nós temos aqui por perto? Vamos ver. Tem esse negócio aqui que no último vídeo eu não consegui achar esse obstáculo. Esse combustível de chanobilita que precisa usar. Essa chanobilita eu não achei. Eu vou tentar achar dessa vez. A gente vai com certeza achar alguma coisa boa ali por perto. Vamos dar uma volta por aqui. Então, de repente, ó. Em tese, deve ser que é assim, né? Só que eu não consegui achar outra vez aqui. Outra vez, a visibilidade não estava boa. Estava uma neblina e tal, bem intensa. Não é. Olha só. Onde é que é o lugar, será? Será que é aqui em cima, no meio, assim? Não é, meus amigos. Onde é que é esse troço, cara? Onde é que está essa entrada? É aqui, ó. Não, não é aqui também. Mas já que eu estou aqui, eu vou procurar mais um pouco. E aqui a radiação alta pra caramba, galera. Pera que eu cheguei a instalar, né? Eu acho que eu cheguei a instalar uns aparelhos aqui em Porto Privia. Instalei isso ainda lá, ó. Para diminuir radiação, coisa e tal. Instalei algumas coisas lá, sim. Aí, infelizmente, pessoal, eu não consigo achar esse lugar aí pra gente usar o combustor. Supostamente é na estradinha que tem aqui em cima, ó. Nossa, aqui tem muita radiação. Sai fora. Apareceu exatamente aqui. Apareceu aqui. Olha aqui, olha aqui, ó. Cara, não tem como ver isso aqui. Olha só. Eu queimei, mas queimei o quê? Não queimou nada. Caramba, cara. Só um pouquinho. Peguei aqui por baixo. Ah, é por aqui, ó. Nossa Senhora. Ó, uma xenoblita, legal. Me admiro que ele deixou eu botar a xenoblita dele por cima ainda. Não tem nada. Aqui vai ter duas xenoblites. Maravilha, cara. Bacana. Tudo bem, agora então descobrimos. A gente pode ir embora com calma. Poxa vida, tanto tempo procurando esse negócio, né? Pois é. Vamos olhar o mapa rapidinho, pessoal, pra ver o que a gente vai fazer. Tá, aqui tem uma coisa desconhecida. O objetivo tá logo ali. E mais alguma coisa no mapa. Tem coisa desconhecida lá pra baixo também, ó. Eu vou lá pra baixo. Olhar Aquele negócio lá. Opa. Vamos de AK aqui, então. Cara, eu vou ter que meter bala aqui no mundo, que eles vão ouvir, né? Mas não lá longe, ó. Mas esse aí nem viu nada ainda. Por fora. Vamos lutear todo mundo aqui, pessoal. Beleza boa, quando tá claro assim, né? Dá pra enxergar bem. Sem neblina. Nada pra cá. Ali é a nossa base, né? Nosso equipamento. Podia passar ali pra pegar algumas coisas, né? Porque... Eu vi que tem algumas coisas ali dentro, também. Esse aqui tá de... Vamos entrar aqui. Tem algumas coisas aqui no segundo andar, eu acho que tinha, né? É, eu acho que é. Injustível, legal. Janelo. Mais ou menos isso. Olha que legal, agora aparece no radar o... Os inimigos, olha que legal. Será que dá pra tirar daqui de dentro? Será? Vamos tentar. Acho que não atravessa a janela, mas tudo bem. Olha lá. Atravessa sim. Atravessa sim, matamos. Cara, eu queria construir. Eu cheguei a fazer um negócio pra tirar radiação aqui, porque eu achei que eu construí, né? Onde é que foi que eu fiz ele, será, então? Não. Olha quem tá aqui, tá aqui. Nossa, velho. Olha só. Eu fiz dentro daquela sala ali, a sala tá fechada agora. Por que tá fechada essa sala? Que estranho. Isso aqui era uma sala que tinha que abrir com um... Tem um, tem um tipo de um... Isso aqui tá bugado, olha só. Não sei se vai ser removido em patch isso aqui. Tá bugado, olha só. Ó. Deixa quieto, né? Ó, isso aqui tá aparecendo no radar agora, onde tem os corpos, olha legal. Tá. O objetivo é pra lá. Eu quero ir pra lá primeiro. Vamos lá. Muita radiação aqui, ó. Legal esse lugar aqui, bonito. Ficou mais radiação pra cá. Um pouquinho, volta um pouquinho, então. Onde é que tá o negócio? Tá ali, ó. 19 metros, tá pra cá. O que é isso? Que isso? Ó, cara. Tem comida aqui, ó. Ó, deve ter sido uma memória. Soledade aqui, pessoal. Opa, opa. Soledade aqui, pessoal. Entraram nesse prédio aqui, ó. Entraram nesse prédio aqui, ó. Olha só. Maravilha, hein? 3.5 de comida, legal. Né? Nada de espetacular, mas, pô, 3.5 de comida. Dá pra alimentar já boa parte da galera hoje. Tinha que era isso. Vamos descer agora. Beleza, era isso. Nossa, que susto. Não, tem mais coisa aqui, ó. Não tô curando. Beleza, galera. Olha só, velho. Deu uma travada monstra no meu jogo agora, tá? Na hora que eu fui atirar naquele cara. Travou e fechou o jogo. Então eu tive que reiniciar, mas ele reiniciou logo pertinho aqui onde nós estávamos, ó. Tinha acabado de pegar o negócio ali, ó. O alimento. Então vamos de novo. Uma coisa é certa. Eu vou parar de gravar agora esse game aqui. Eu vou esperar sair um patch pra fazer novas gravações. Porque antes eu gravei todos os episódios até aqui sem nenhum problema. Agora com esse último patch aí, a coisa tá feia. Olha, ele resetou inclusive a memória ali, vamos ver. Legal. Tinha radiação pra caramba. Vou pegar a arma já, né? Por quê? Com certeza eu vou ter inimigos aqui por perto. Ó. E aqui mais minha memória. Passa muito inimigo, velho. Cara, atirei por cima do negócio do menu. Não sei como é que eu acertei. Cadê o cara? Cadê o cara? Não consegui ver o cara, velho. Tem mais um ainda. Maravilha. Será que tem alguma coisa nesse prédio aqui? Vou dar uma olhadinha. Acho que é o prédio certo, já. É o prédio certo. Não, pra baixo não tá. Ele tem que ficar pra cima. Vamos encontrar o Taracan, então. Andar de cima. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Mais pra cima ainda, pessoal. Tá, essa pista aqui... Eu já tinha visto, se não me engano. Deixa eu só confirmar. Já, já vimos essa pista aqui no último episódio. Acho no penúltimo. Tá, tá, subiu. Tô indo, tô indo, meu amigo. Só que tem uma fechadura, vão abrir também. Nossa, 1.5 de alimento. Aí é sacanagem, né? A gente gastar um kit de coisa pra pegar 1.5 de alimento. Aqui, ó. Ei, eu já vi isso. É uma gravação, velho. O cara não tá aqui, mano. Sacanhou. É a armadilha, certeza. Não, tá aqui ele mesmo. Olha só, que bizarro. Olha o naipe do cara, velho. Fica louco. Fica louco. Fica louco. Fica louco. Ok. A gente tem perguntas. A gente pode perguntar sobre a Tatiana. Pode perguntar sobre o teste de destruir o Radar Duga. Que foi o que ele pediu pra gente fazer outra vez. Eu acho que eu não destruí, se não me engano. Perguntar sobre ele. Não, vou perguntar sobre a Tatiana. Não, vou perguntar sobre ele. Exatamente. Muita. Muita. Eles estão aqui. Certo! Neste momento, Cristina Garol nos abriu. Eles não podem esperar que os meus arquivos... ...papá... Não esperava que a segunda prova aconteça tão rápido, certo? E se o Nara descobriu, dê esses livros. Eles sabiam que o nosso tempo... ...brilhamos esse lugar. Nós não podemos riscá-los. Ha! Nós somos churros. Com essas crianças... Tá. Dessa vez eu acho que eu concordo com queimar os documentos. Eu quero averiguar todas as coisas sobre a Tatiana. Não, eu acho que... Eu acho que eu vou concordar com que eu vou queimar os documentos. Acho que é a melhor coisa a fazer. Só vira a vela ali. Buenas. Ok, o Sasuke gostou também. Ó, o cara já foi embora, mano. Que isso? Vambora então. Agora que a gente não quer morrer de queimar. Ô, droga. Já comecei. Ih, como é que sai? Meu Deus do céu. Ok, ok, ok. Eu sou uma anta também, né? Por que eu fiquei mais com a hora que eu não sei sair? Acho que é por aqui, ó. Nossa, Guilherme. Boa, saímos. Só que eu tomei um belo dano aqui, eu acho, né? É, minha vida tá bem baixa. Então vou fazer o seguinte. Vamos usar um medicamento de radiação aqui, ó. Pra já tirar a radiação e poder melhorar a vida. Ó lá, tirou a radiação toda. Maravilha. E vamos usar agora um kit de primeiro socorro. Acho que deve melhorar toda a minha vida também. Ou quase toda. Pô, não melhora toda, cara. Que sacanagem. Achei que melhoraram toda. Psiqueta ruim também, viu? Vamos tomar uma berita aqui. Vamos continuar descendo. Psiqueta melhorou. A armadura tá de boa. Vamos bem. Isso aí. Agora a gente pega a arma de novo aqui, porque nunca se sabe. Tá tudo numa boa. Olha o mapa. Acho que não tem mais nada pra fazer aqui, né? Tem uma coisa desconhecida ali em cima, ó. Vamos ver o que é. Tá lá. Tá lá. Caças eletrônicas. Ó, a tempestade se aproximando daqui a pouco. Se eu demorar muito, vem o Stalker Sombrio, né? Ó, é nesse prédio aqui, ó. Ah, é hospital. Eu odeio hospital, velho. Tem prédiozinho nojento. Vamos tentar, vai. No andar de cima. Opa, alimento, legal. Já valeu a pena ter vindo aqui. Ahn... Onde é que tá o negócio? Ué, sumiu agora? Era só isso, pessoal, acho. Enfim, vou embora, então. Mas agora não tem mais nada pra fazer no mapa ainda. Então, vamos pra casa. Vamos pra base. Cara, alguém falhou, velho. Eu deu boa quanto que ele me trouxe. Três de alimento, duas ervas. Porcaria. Olga deu certo também. Boa, Olga. Sasco. Deu boa. O Livê falhou, mano. O Livê falhou. Mas é um incompetente, hein, o Livê? Caramba, cara. Ah, não, meu amigo. Um alimento, um alimento, um alimento, um alimento, um alimento. O Livê vai dois. Ele é um incompetente. Né? As partes. Os outros não vão gostar porque eu dei dois alimentos pro cara que falhou. Mas azar, velho. Ele precisa. O Livê ficou bem, então tá tudo certo. Ahn... Vamos falar com ele porque eu quero treinar uma coisa com ele. Pra treinar um negócio de jantar. Essa carta. Como assim? Quando? Ah, agora eu me lembro onde eu o deixei. Ah, exatamente. Você está na roupa. Para você é tudo isso que você não entrava em sua... Eu não gosto de suíverno e chusca. Espere na sua tocha, a roupa. Você tem que ir para perguntas com a roupa. Ahn... Bom, suponho. Que, por exemplo, eu já para você hoje já tirou a carta. Que essa carta tem muito significado. É evidente? Eu e Tatiana. A escolha? Para se encontrar com a outra coisa. Talvez eu me deixarei em sua... Ok. Vamos treinar, então. Olha que legal. Agora aparece o estado da relação com o NPC. Olha que legal. Esse jogo... Enfim... Eu estou jogando ele em acesso antecipado, tá? Mas ele está muito próximo do lançamento. Já essa versão já é praticamente final. Só para vocês saberem. Então é... Isso aqui é a versão final do jogo, tá? Basicamente. Faltam alguns dias para lançar. Mas eu estou jogando antes. Ahn... Vamos então... Treinar. Quero justamente treinar. Isso aí. Quero justamente isso aqui. Capacidade, ó. Mais 12 espaços de inventário. Muito bom, velho. Isso aí. Gastei meus 4 pontos. E raiz. 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 Esses... Essas... Essasprintas de inventário, assim,Canestas coisas, não é só uma conversa, né? Tá no caso, foi o que ele disse aí, eu vou te ajudar a empacotar melhor tuas coisas para sobrar mais espaço no teu inventário. Maravilha. Nova de Dela. Aprendi da capacidade também é novidade deste último patch de aparecer só que, olha. Agora eu tenho mais espaço todo aqui, olha só. Maravilha. Agora está show, né? Tô com uma arma sobrando que eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Ah, vamos desmontar ela. Ok. E agora? Cara, eu tô com bastante espaço. Nem precisaria de fazer meu inventário, né? É, nem vou precisar de fazer meu inventário. Vamos dormir, pessoal. E ver se a gente faz mais uma missão, de repente. Tá boa, né? Então vai. Ok, dia 21. Na verdade, eu achava que dia 21 era o outro. Então o último foi o dia 20, na verdade. Então dia 21. O abrigo, parte da manhã. Sem mensagem de rádio. Sem conversa. Dia péssimo, feio pra caramba. Ahn... Eu tenho essa missão aqui que eu não quero fazer dos documentos antigos. A não ser que agora eu fazer ela, ela vai dar melhor, né? Porque agora eu já encontrei com outro cara e tal, talvez mude alguma coisa. Não sei. Mas igual eu não vou lá não, tá? Eu vou fazer uma coisa diferente. Copagem de documentos antigos eu não vou mandar ninguém. Eu vou mandar... aqui ó, centro de Pripyat. Explorar. Não há nada de importante acontecendo nessa zona. Você ainda pode ir lá buscar recursos e comida. Vai ser o que eu vou fazer. Eu vou no centro de Pripyat, tá? Por que eu vou no centro de Pripyat? Porque eu quero instalar uma basezinha lá. Já não temos base, né? No olho de Moscou e no porto de Pripyat. Ele vai ter no centro de Pripyat também agora. E daí eu vou mandar pro porto de Pripyat pegar munição aqui. O Olivier pra ele fazer alguma coisa de direito uma vez na vida. Aqui entrega de munição, mais munição. Eu vou mandar... Não, não. Eu vou mandar a Olga. E aqui no olho de Moscou eu vou pegar comida. Eu vou mandar o... E caiu. Isso aí. E daí faltou alguém, né? Faltou o Olivier que falhou nessa aqui da outra vez. Será que eu mandei ele de novo? Vamos ver pra ver se o algoritmo dos caras melhorou. Porque eles falaram que o algoritmo melhorou e agora tem mais chance de dar certo. Antes tinha 73% de chance de dar certo. E não deu certo. Vamos ver se agora dá certo, então. Se duas vezes 73% de chance ele não conseguir, velho, daí tem um problema grave. Tá? Então... Alguns dos cobeiros não estão designados pra nenhuma missão. Sério? É mesmo? Quem não está designado? O Sasco. Ah, o Sasco tem muito pouca chance nessa daqui. Paciência. Vou mandar igual. Então vai. Iniciar a missão. Foi. Essa missão vai ser uma missão simples que a gente vai fazer agora, pessoal. Porque a gente vai buscar recurso e instalar uma base. Uma coisa bem... Bem simples. Ok. Tá ótimo buscar recurso aqui. Olha só. O clima é maravilhoso. Brincadeira, hein? A gente está nascendo em lugares diferentes agora. Legal. Eu já vim nesse mapa aqui. Eu não sei se eu vim nesse mapa. Muito legal. O que é isso aqui? Um botijão de gás, nosso negócio aqui. Um pouco de combustível. Mais combustível. Tá. Tem um barulho. Tem que achar um lugar seguro para a gente instalar uma base, né? Ahn... Nesse prédio aqui dá para entrar, será? Acho que não, né? Eu acho que não dá para entrar nesse prédio, não. Para cá, o que que tem? Não tem nada aqui. Ah, aqui tem gás, droga. Aqui tem gás, mano. Olha só. Tem meio que gás por tudo aqui, se for ver, né? Olha só. Era bom botar máscara. Vou tentar continuar sem máscara por enquanto. Então tá, o que que nós temos aqui? Vamos pensar. Aqui tem um monte de prédiozinho. Aqui tem um prédio bem grande no fundo, que inclusive tem um negócio ali. Onde é que tá o... Ah, não tem objetivo nesse aqui, porque nós não temos objetivo. Então, vamos nesse prédio aqui da direita primeiro. Pra lá. Opa! Quem tá me vendo? Tem alguém que pode me ver. Vamos pegar uma arma já aqui. Tentar derrubar ele na boa. Tinha que ia dar ruim ele, hein? Tinha que ia dar ruim ele, hein? O que você faz, droga? Tem mais. Tem muito roubado, né? O fato de eu ver a marquinha deles, eu consegui atirar na direção deles. Agora o cara sumiu. Opa! Tem mais soldado, pelo jeito. Opa! Tem mais soldado, pelo jeito. Nem vi o cara. Beleza. Onde é que nós estamos? Aqui. A gente tava vindo aqui, né? Pra cá. Nossa, quase caí aqui. Olha aqui um combustor. Vamos usar isso aqui, ó. Combustor Ternobilita. Tem que fabricar mais, inclusive. Tô usando bastante. Tres Ternobilitas. Tres Ternobilitas. Caramba, cara. Quando a gente morrer, velho, vai dar pra mudar muita coisa. Da história, sabe? Tem mais descida pra cá, ó. Boquitinho pra cá, ó. O cara não tem nada. Tá fechado aqui. Apertei mais coisa pra cá ainda. Fechado também. Vou voltar então, pessoal. Como é que eu volto aqui, ó. Vou instalar a base desse prédio aqui, pessoal. Ahn... Vou andar de cima o que quero que tenha aqui. Ahn... Vou andar de cima o que quero que tenha aqui. Opa! Um elevador, cara. Legal, hein? Ahn... Ahn... Dá pra subir por aqui também, ó. Eu queria subir por aqui porque eu quero... Eu queria... Se bem que eu acho que era mais fácil subir pelo elevador, né? Mas tudo bem. Ahn... Já vim por aqui. Eu queria ter que ir pro segundo andar pra instalar a nossa base. Porque eu acho que não vai dar pra instalar a base aqui, eu tô achando agora. Agora que eu tô subindo. Nossa, eu tô subindo muito, velho. Não é isso? Será que dá pra instalar a base aqui? Vamos só ver de curiosidade. Acho que dá, hein? Ahn... Vou instalar aqui já, com certeza, ó. Vou instalar um desse daqui. Tá? Que esse aqui é justamente pra evitar que o... Olha o elevador aqui agora. Vem pra cá. Esse aqui é assim. Esse aqui é pra fazer o Stalker sombrio demorar mais pra vir. Esse aqui é pra diminuir a radiação na zona. E esse aqui é pra evitar que sejam abertos buracos de minhoca. Que é justamente o que traz os monstros, né? As sombras, né? Que eles chamam as sombras. E assim tá bacana, cara. Por enquanto. Já que eu tô fazendo aqui o negócio... Só um pouquinho agora, então... Vamos... Peraí. E vamos botar também, então... Não é que eu tô selecionado errado. Sempre esqueço disso, cara. Fazer um desse aqui pra gente cozinhar quando for preciso, né? Vou botar esse aqui aqui assim, ó. Por enquanto é bom. Esse é o básico, né? É o básico. Coisa de fazer arma e tal, nem coloco. Tá de boa, sim. Da hora de ter dois esse aqui. Será que dá pra fazer mais um desses já? Pra diminuir bem a radiação. Vou fazer mais um já. Boa. Pra diminuir bem a radiação agora, pessoal. Então quem nós temos aqui, ó. É pra cá. Pô, legal esse lugar aqui, hein? Uma base bem da hora daria pra fazer aqui. Quem tá aqui, será? Que é isso, cara? Quem é você? Falando da gente. Falando da gente. Ele vai se matar de novo. Eu já encontrei esse cara, lembra? Enmaranadomus, navacronatus. Alguém coloca no dicionário de latim e diz o que que significa pra gente. O que é isso? 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 De parar de procurar a Tatiana Não repete, por favor Ah não, droga, cara Por que ela tem que repetir tudo, velho? Ah, tá repetindo agora, comecei de novo Comecei de novo Ah, é isso, galera Vambora, vambora Ah, meu Deus O que que aconteceu? O cara se matou, velho, de novo eu não vi, velho Que desgraça, cara Olha lá E de novo eu não vi ele se matar, velho Que nem da outra vez Tipo, droga, que susto, velho O barulho do tiro Ah, meu Deus Tudo bem Eu achei que tinha alguém atacando a gente, sabe? Onde é esse de elevador agora? Nossa base tá construidinha aqui Deixa eu botar um negócio no mapa aqui já, então É que bota mesmo? Aqui, ó Pra gente saber que é aqui Eu sei que aparece agora Aparece As nossas construções agora aparecem no mapa, pessoal Mas, ahn Mas Mas é melhor eu botar a marcação ali Que vai ficar mais legal Tá, ahn Então eu já vim aqui Tem algumas coisas pra cá, ó Então o andarilho tá lá, ó Tem um negócio pra cá também Vamos ali, então Procurar mais item, né? Eu queria vim aqui justamente pra fazer a base E procurar item, então Não tinha nenhuma missão específica pra fazer aqui Uma coisa Opa Soldado ali na frente Ah, os tiros não tão passando, velho Mal feito Nossa senhora Os caras tão... Minha armadura foi pro saco, né? Olha lá, ó Tem mais gente ainda Tem um cara ali? Tem um cara ali? Cadê o cara? Vai saber, né? Cara, agora que eu tô reconhecendo esse lugar aqui Cadê? Aparece, mano? Muita coisa a gente tá pegando, galera Bom, né? Para as ervas pra gente agora Maravilha Eu já tinha vindo aqui nesse mapa, sim Eu não lembrava, só O que nós temos aqui? Ah, aqui a gente já tinha vindo Olha os bichos lá, ó Aqui deve ter uma pista Que eu já devo ter visto Sim, já vi essa pista assim Capaz de ser soldado aqui dentro Melhor eu sair daqui Tô a fim de matar Opa, tem soldado aqui Ah 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 Onde é que tava o soldado Ah Onde é que eu tô? O andarilho tá logo ali, ó Eu vi Não é o andarilho, esse vermelho aqui? Não sei Mas enfim, não O andarilho tá logo ali, ó O que é esse negócio vermelho aqui, será? Nessa direção aqui, ó Olha os bichos presos aqui, ó Será que é pra ser o... Não, 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 não Eu fui, será que ele não atirou, mano? Por que ele não atirou? Eu tenho que mirar, eu acho É, senão ele dá soco É, ele dá soco se não mira Não tem como atirar sem mirar Pô, que detalhe interessante Você não tinha me dado conta ainda Pra atirar só mirando Dá pra montar uma vodka aqui Porque a nossa sanidade tá meio zoada Mas tem uns negócios aqui pra cima, né? Vamos lá pegar Opa Cadê, cadê, cadê? Foi tiro da onde? Nem sei Lá de cima, lá de cima Ih, não tô acertando tiro lá, mano Tô mal de vida Bem mal de vida Vamos usar então aqui um kit para os socorros É vermelho porque é o sargento Entendendo agora Cadê o cara, velho? Eu não enxergo, eu não enxergo Desgraça Tem mais gente, eu acho Seguinte, ó, mano Entra assim, ó Não, tá morto Eu subo ali mesmo Eu não lembro mais Ah, meu Deus Aonde, velho? Aonde que tá esse cara? Eu acho que tem mais ainda, velho Não, não tem mais não Não, bugada na câmera agora Olha só, pessoal O que que eu falei pra vocês Sobre essa build Que eu vou parar de gravar vídeo Nessa build Vou esperar agora Sair uma versão mais nova Bugou a câmera, tá vendo? Tá tudo travado, ó Olha só Vou tentar tirar a arma E ver o que acontece Trocar de arma Mesma coisa Não resolveu Vamos ver o que tem aqui assim Porque eu acho que tem Alguma coisa importante Aqui assim, pessoal Alguma sala fechada Alguma coisa assim ou não Não sei, velho Seguinte Como bugou a câmera Vamos encerrar essa missão Mais cedo Vamos abrir um portal Vamos embora, velho Esperar sair um patch agora Complicado E antes travou o jogo Eu tive que reiniciar E agora Esse bug da câmera Porque esse patch que saiu hoje Que eu tô jogando agora aqui Eles falaram Na informação Diz que era Idêntico à versão final Tá Então Eles vão ter trabalho ainda Pra versão final Com toda certeza Bem, exploramos Trouxemos algumas coisas O Michael conseguiu também Trazer três comidas Legal A Olga trouxe alguma coisinha também O Sasco também teve sucesso Maravilha, Sasco E o Olivier Sucesso também Boa, Olivier Mas ele tá doente Ele conseguiu os documentos Ah, não, não, não Não conseguiu não Tá A missão continua igual A missão continua igual Beleza Encontrou algo muito útil Vamos pra distribuição de comida Então agora Um alimento pra cada um Aí Pra mim ele tá mandando Não, vou deixar um mesmo Só vai Tchau Ah, eu vou ter que dar uma Cuidado no meu personagem Agora, né, pessoal Mas eu vou encerrar Esse episódio por aqui Tá bom? Espero que você tenha gostado dele Não se esquece de deixar o like No vídeo Se você ainda não conhecia o canal Aproveita pra se inscrever no canal Quando você se inscrever no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Quem puder compartilhar O nosso canal Eu agradeço muito E deixa um comentário O que você tá achando da série Se você tem alguma dica Algum comentário, enfim Afim E lembrando que na descrição Do vídeo, pessoal Tem o meu Instagram O meu Twitter Se quiser seguir lá Também tem links Pra outra série De outros games aqui do canal E sempre lembrando Que tem meu outro canal também Não deixa de conhecer O nome do canal É Luz Câmera Guilhermão É só pesquisar no Google Luz Câmera Guilhermão Então entra em Youtube.com Barra Luz Câmera Guilhermão Tudo junto Você vai entrar no meu canal É um canal de que eu falo Sobre filmes e séries Não deixa de conferir É isso Um grande abraço E até o próximo episódio Valeu